Oi gente, tudo bem com vocês? Sabadou e olha só onde eu estou. Bernadinho acabou de tirar todas essas panelas daqui, ele já tá querendo se amostrar e se amostradinho. Desde quando esse carrinho chegou, gente, ele tá me pedindo esse carrinho. E aí hoje eu falei pra ele, se você conseguir pegar ele aí de cima, que tava alto, sabe? Se você conseguir pegar, eu te dou, né meu amor? E aí ele pegou. Eu peguei puff. Pegou o puff, gente, lá, aquele puffzinho ali, ó. Deixa eu só tirar o dedo daqui. Ele pegou esse puffzinho, pôs ali e pegou o carrinho. Vocês acreditam nisso? Falei, não tem lógica. Então, gente, pra quem ainda não sabe, o Bernardo é filho meu, meu filho do coração, tá? Ele é filho do meu marido e ele mora com a gente. E ele me chama de mamãe e eu sou a mamãe dele agora, né? Então, ele é meu filho, gente. E aqui, ó, vamos limpar isso aqui tudo. Não fiz as unhas ontem. Tá vendo que minha unha, ela tá com essa parte aqui mais amarela? É porque tá saindo, né? Que eu lixei. Eu lixei a unha todinha. E aí ela ficou desse jeito. Cadê a mamãe sua? A mamãe sua ama você? E você ama a mamãe sua? Uhum, só com a mamãe e papai. Você só ama a mamãe ou papai? Uhum. Ah não, mamãe. Curuzi. Ele é muito amoroso. A mamãe não foi no Marinhão. Você não foi no Marinhão? Hoje ele acordou falando desse tal de Marinhão. E ele falou assim que o pai dele tinha falado que ia na Mariana. E eu, quem que é Mariana? Meu Deus do céu, mas quem que é Mariana? Eu não conheço a Mariana. É o Maranhão, gente. O pai dele é lá do Maranhão. Aí ontem à noite a gente tava aqui... Mãe não vai falar no Maranhão. É. E aí ontem à noite nós tínhamos falando sobre esse Maranhão lá, que tinha cavalo, não sei o quê. E aí ele acordou com isso, né? E eu, quem que é Mariana? Quem que é Mariana? É Maranhão. Então bora lá, né, gente? Mãos à obra. Eu vou limpar tudinho lá. Eu vou limpar lá embaixo, né, também. E vamos que vamos. Já que eu não fiz as unhas, né, vou aproveitar esse sábado aqui pra estar limpando isso aí, deixando aí bem limpinho pra semana. Gente, olha só. O que eu uso pra limpar aqui em cima, ó. Vocês tá vendo que fica limpinho, ó? Vamos ver se foca. Tá vendo, ó, gente? Que aqui fica limpinho, ó. Fica limpinho. Tem umas pluminhas aqui, linda. Mas tá vendo que cai mesmo. Ó, mais um limpinho que fica em cima do armário. Ainda vou passar mais um pano ali, né, aqui nos cantinhos ali. Eu vou passar mais um paninho. Deixa ela. Aqui eu vou passar mais um paninho, ó. Aqui também. Nesse aqui, eu passo... Eu não passei esse aqui, não. Eu passo o sifre só ali em cima pra tirar a gordura. Apesar que ele fica bem aqui no cantinho. Fica mais longe ali, ó, do fogão. E, nossa, meu celular tá ruim. E aí, ele não pega tanta gordura como aquele que fica ali na cozinha, né? Mas, olha só, gente. Vou passar mais um paninho aqui, né? Vou limpar o pano, lavar o pano, passar mais um pano e vai ficar ainda mais limpinho. Não tá focando pra vocês, né? Tá vendo aqui, ó? Aqui eu pego uma buchinha, uma escovinha e passo pra ficar bem limpinho. Olha só, gente. Eu tenho essa escovinha aqui. E não adianta falar, né? Quem que nunca usou uma escovinha de dente velha pra tá lavando as coisas, pra tá limpando as coisas? Que onde aí a buchinha não alcança. Olha só. Então, eu pego a buchinha mesmo, velhinha, ó. Passo aqui. Passo aqui também. Ó, passo em todos os cantinhos pra ficar bem limpinho. E vamos que bora. Então, pessoal, olha só. Limpei aqui todo o armário. Desde lá de cima até lá embaixo. Limpei tudo. Aqui, ó, gente. Limpei as gavetas também, mas essas gavetas vocês nem merecem ver. Olha só. Aqui eu tirei um punhado de panela que eu não usava mais. Ali, ó, era quando eu ia fazer bolo, tem umas embalagens ali. Essas panelas pretas aqui, aquela frigideira lá de baixo. Uma panela que tem ali, mais algumas que tem aqui. Era do Bruno. Essa aqui a gente comprou. Tanto que é bonitinha, né? E essa daqui a gente comprou. A vermelha eu ganhei lá nos Congo. E lá embaixo, ó, tem forma de bolo. E, gente, eu acho que eu preciso de um jogo de panela. Porque essas... Essas daqui, ó, essa última aqui, ainda é antes da Ana Clara nascer. Eu tenho elas antes da Ana Clara nascer. Essas duas aqui é do Bruno. O Bruno não gosta de mais arroz nessa aqui de cima. Dizendo ele que dá um gosto diferente. Gente, aqui em cima eu limpei tudinho. Aqui, ó, eu também limpei. Limpei ali. Tá tudo arrumadinho. Agora eu preciso dar uma... Um passadinho de pano só mesmo aqui. Só pra tirar a poeirinha. Ali tem a panela do Bruno, que é de levar no caminhão. Eu vou ter que colocar ela em cima do armário. Já vai enfeiar, né? Porque, olha só, pega poeira, ó. Na caixa, mas ele tem que deixar assim. Que aí, quando ele leva, ele leva no caminhão, né? E aí, eu vou colocar ela lá em cima, lá, ó. Pra poder coisar, né, gente? Então, é isso. Vamos que vamos, que eu vou passar um paninho aqui. Lavar as vasilhas, fazer almoço. Dar banho no Bernardo e pôr ele pra dormir. Vai domar! Né? Então, vamos. Então, gente, voltando aqui com vocês, né? Vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, ó. De crochê, gente, hoje eu fiz só umas emendas de flores. Ontem à noite, depois que eu finalizei o vídeo com vocês, eu fiz essa base no amarelo e passei o caramelo. Depois eu fiz essa novinho e passei o caramelo. E também fiz o verde, passei o caramelo e comecei a passar a cor cru, né? Só que aí eu fui dormir, tava com muito sono, né? Fui dormir. Hoje eu acordei e mostrei aí pra vocês o que que eu fiz. Depois do almoço, gente, eu fiquei programando os vídeos aqui pro meu canal, né? Pro canal também Simone Silva Crochê. Apagando fotos, postando muitas coisas lá no Instagram também. Então, assim, tomou bastante do meu tempo. Consegui fazer as unhas, olha só pra vocês verem. Não dá pra ver que tá escuro, né? Mas eu consegui ainda fazer as unhas hoje. Limpei todo o armário, fiz almoço. E aí agora, né, de tardezinha, deixa eu ver quantas horas, gente, já. Cinco e meia da tarde, ó. Eu passei o verdinho nas florzinhas amarelas. Olhando assim, né? Não dá pra ver nada, né, gente? Mas depois que passa o verdinho, olha isso aqui. Fica bem bonito. Aí eu passei pro jogo de banheiro, ó. Passei pras três flores e pra capa também da tampa do vaso. E aqui eu passei pro tapetinho avulso, que eu também posso tá fazendo, gente, um kit, né? Tipo um kit com três tapetes e a capa pra tampa do vaso, né? Acho que também dá certo. Daí, aqui eu tenho, ó, três florzinhas no amarelo. Três florzinhas no vermelho. E eu tinha três no laranja aqui, ó. Tenho três também no laranja. Não, gente, eu tenho só duas florzinhas no laranja, ó. E aí, isso aqui é um quadradinho. Esses quadradinhos, gente, ó, tem uma florzinha no mescladinho, sereia. Um quadradinho no mescladinho, girassol, se eu não me engano, né? Esses quadradinhos aqui, ó, eu acho, né, não sei. Mas eu acho que eu não vou utilizar ele pra fazer jogos de passadeira, jogos de banheiro. Eu tô precisando de fazer uma outra produção. Tá vendo que o quadradinho tá maior? Aqui ele já tá na parte da emenda do verde, ó. E tipo aqui, a florzinha seria essa parte rosa. E esse amarelo seria já o verdinho. Então, ele tá bem, bem maior, né? E são de várias cores que eu tô fazendo aqui. Várias cores mesmo. O rosa com o amarelo. Às vezes, a sobrinha que eu tenho, dá pra fazer só aqui o miolinho. Eu faço só o miolinho. Ó, tá vendo? Olha esse rosa com lilás. Verde bebê com o amarelo. Rosa médio com o pink. E aí, ó, eu falei pra vocês, né, que eu ontem não comprei a bacia. Porque eu lembrava que eu tinha uma aqui. Ela é pequena. Ela é bem menor do que a que eu ia comprar ontem. Porém, dá, gente. Dá pra eu fazer aqui o que eu tô querendo fazer, ó. Que é guardar esses squares. Eu não sei se vai dar, mas vai ter que dar, né? Porque esses squares, eu vou usar ele quando eu tiver muitos, muitos. Esse tanto aqui ainda é pouco pra pontuar pro que eu quero fazer. Aí, eu tenho esse aqui, ó. A hora que tiver sobrando uma sobrinha, tipo daquelas cores ali, né? Que eu vou fazer essas bases aqui, ó. E aí, eu emendo nesse aqui. Esse aqui, eu tô pensando em pegar esse barbante, né? Que eu tenho ali, ó. Ainda dele. E fazer aí mais quatro. Cinco florzinhas, né? Mais cinco florzinhas desse. Cinco florzinhas desse. É, cinco squares desse. Cinco florzinhas desse, né? E aqui, emendar mais uma cor. Pra emendar aqui. Aí, esse aqui, eu não sei. Eu ia emendar agora o verdinho, né? Mas eu não vou emendar agora. Eu ia... Eu tô pensando em fazer um jogo de banheiro com essas florzinhas aqui. Só que, tipo assim, ó. Pegar uma florzinha dessa. E colocar com uma cor barroco. Essa aqui com barroco. Essa aqui com outro barroco. Esses aqui também, ó. Dá pra fazer um jogo de banheiro. E mesclar o... O barroco aqui, né? O amarelo, raio de sol. E o barroco aqui, se eu não me engano, é cabaré, né? Emendar aqui, tá fazendo mais florzinhas. Então, esse aqui tá pronto. Eu vou guardar aqui. Dentro da minha caixinha. Vou guardar minhas bases, que estão prontas. Também dentro. E, ó. Guardei, né? Não vai juntar poeira. Ó. Tá bem fechadinha. Não vai juntar poeira, né? E agora, o que que eu vou pegar aqui? Ainda é cinco e pouco, né? A jantinha do Bernal já tá pronta. Então, não preciso me preocupar. Eu tenho que arrumar ainda as coisas da feira. Porque amanhã é domingo, é dia de feira. Mas eu creio que dá certo aí. Então, eu vou pegar aqui nessas produções. Mas eu quero vir finalizar aqui o vídeo com vocês. Porque talvez eu não lembre, né? De voltar aqui mais tarde e tá finalizando o vídeo. Mas agora eu vou pegar nessa produção aqui, ó. Ela é bem mais rápida do que as bases de florzinha. Nossa, aqui anda muito mais rápido. Do que as bases de florzinha. Se eu conseguisse fazer essas três bases, né? São três... São seis carreiras na cor cru. De cada uma. Eu podia tanto conseguir fazer as seis carreiras de cada cor, né? Seria maravilhoso. Principalmente amanhã, no domingo. Eu já finalizava pelo menos três tapetes desse fazendo o bico. Porque eu já tô com três bases prontinha. Pra na... Tipo assim, em ponto de bico, né? E aí, eu deixava esse aqui pelo menos nas bases da cor cru. Já finalizado. Nossa, seria ótimo. Aqui, eu tô errando aqui. Mas é isso, gente. Voltando aqui só pra finalizar o vídeo mesmo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado de mais esse vídeo, né? Hoje eu tirei todas as roupas do arame. A casa tá organizada, tá limpa, graças a Deus. Tá tudo nos conformes. Umas unhas pintadas, né? Se desse amanhã, eu até terminava de gravar aquele vídeo. Mas eu acho que não vai dar. Amanhã também eu não vou lavar vazia. O Bruno que vai fazer almoço, né? Você quer dar tchau? Você quer aparecer? Ah, apareceu. Esse aí, que legal. Esse é bom. Esse é a árvore. É? Ah, esse que é a árvore. Esse é o nosso árvore. Ah. Eu tava querendo assistir. Ele falou pra mim árvore. Eu entendi árvore. Mas é larva. É o desenho da larvinha lá. Aqui onde eu tô colocando as minhas produções. Porque ali a gatinha não tá subindo aí. Não solta pelo, né? Então é isso, gente. Fiquem todos com Deus. Obrigada por ter assistido o vídeo até o final. Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Deixa o comentário aqui pra mim. Pra eu deixar um coraçãozinho pra vocês. Então, vai me seguir também lá no Instagram Simone Biju. Com dois J's. Onde eu posto tudo que eu vendo. E também no meu Instagram Simone Casa e Crochê. Super beijo e tchau. E volte comigo amanhã. Que amanhã é vídeo de feira, viu? Tchau. 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 Tchau.